Música Mas é grande esse tipo de equipe? É a nossa, será que dá? Música E aí galera, agora são 11 horas da noite Tô aqui na Vador Viária, cheguei um pouco atrasado Meu celular, velho, tá sem bateria nenhuma Tô sem Power Bank, vou colocar um pouquinho de bateria ali 60%, só que o iPhone acaba com bateria muito rápido Então não tem nem jeito de mexer muito não Mas tô indo agora pra São Paulo Tô indo de ônibus, a viagem deve demorar Mais ou menos umas 8 horas E vamos lá né, daqui a pouco a gente tá lá na feira Brasil Trading Fitness e vamos ver no que vai dar Música Galera, eu cheguei aqui em São Paulo Fazendo um ensaio fotográfico pra far uma forma O fotógrafo ali, o Pedro tá ajudando de mim já Tô cansado, já tô tendo que treinar Nem dormir Galera, tamo aqui no restaurante O Rei tá pegando comida Nem esperou a galera chegar pra pegar comida Eu vou fazer um desafio com o Léo Araújo Tá chegando aí agora e fazer um desafio com ele Demorou? Para de comer aí mano O Léo chegou, vou desafiar ele Vou desafiar ele aí pra ver quem come mais Vamos fazer o teste aí Eu sou o que, o burro do time Vou desafiar ele O Jason sumiu E eu sei, vai lá também? Você já tá comendo, você nem esperou a gente Você vai lá? Vão desafiar ali, comer? Vamo Vamo? Vamo então? Vamo lá então, vamo lá então Vamos comer então, vamo bora Posso fazer as honras? Vou pegar aqui ó Coloca esse negócio aqui Não sei Não sei Duvido Eu não Já puse Meu prato, que eu tô em dieta O Léo tem japonês que gosta desse negócio Mano, só eu como nessa porra Quem come abóbora O rei nunca comeu abóbora na vida Vamo ver a reação dele É ruim É muito ruim Come É sério? Não Come Como vocês não comeu abóbora? O que você achou? Tinha que comer? Não Sem casca Não, ele comeu a casca Você gostou? Ele comeu a casca Ele fica até nisso Ganhei do patrocínio aqui esse carro Acabei de ganhar do patrocínio, mano O Léo, ciumento pode passar fora, mano Aqui é meio louco Vou pegar as gatas de áudio agora, meu brother Mais e menos, vamo fazer os dois Os papais vão andando e o pulando Come, come 30 pitas Come, come Come, come Pelo menos pegar a mesa Aí galera, já almocei Chegando no hotel aqui agora No quarto Daqui a pouco vou mandar um treino Com o Léo Araújo, com o Reifizic Era pro Jason estar aqui Na verdade era pra eu dividir o quarto com o Jason Mas ele não Aparentemente não chegou não Meu quarto é o 339 Nem sei se já passou Tô cura também Não sei o que ele tá arrumando Sumiu Mas daqui a pouco vou mandar um treino Esse treino provavelmente vai sair pra vocês No canal da Grouch Mas vou tentar gravar uma parte Ou outra pro canal aqui também, tá? Então continua acompanhando o vídeo aí Que daqui a pouco vai rolar umas coisas bem legais aqui Ó o quartinho aí Vou dormir com o Jason Ele sumiu Não sei onde ele está Mas aí ó Televisãozinha Comidinha que custa O olho da cara E mais um rim E de resto eu vou tomar um banho aqui agora Romero Brito Também conhecido como Picasso Por alguns entendedores aí do YouTube E é isso aí galera Fui fazer gracinha ali nos pneus Ó o que que aconteceu Mano Você tá usando até sangue e falso Nos seus Ah, claro que você fez Tamo buscando o Toguro no evento A gente marcou de gravar Um treino Cadê o Toguro, Léo? Vamos buscar esse cara aqui Alguém tem que fazer um banho aqui É meu brother Meu irmão Você não tem compromisso Nessa porra não Você não tem compromisso Não meu irmão Nossa, tem que treinar agora Não, eu tô falando na moral Que eu sei mesmo Não, cadê o compromisso Cadê Nós marcamos uma hora atrás Mano Mano É o seguinte Isso aqui Ó, volta aqui safado Volta aqui mano Vambora Vambora Lembrando que E o compromisso tá marcado Uma hora da ponte Vamos pegar meu celular velho Senão não entra Vamos lá pegar Pô, tu tá ali pô Senão ele vai ficar sem nada É conversa É conversa É sério, é sério Vamos lá Ó Olha Ó A última vez que eu comi Era uma hora da tarde Tô morrendo de fome Não tomei pré-treino Não dormi direito no ônibus Mas Daqui a pouco A gente vai mandar um treino Não sei por que Que o pessoal tá Esperando ali Tem uma galera Esperando E eu não sei por que Tem esse cara aí também Igual um zumbi Olhando aí pra gente Que é pra pôr um treino Com muita fome Com pouca energia É um grande que dá né Você falou que vai reivindicar Todo mundo dorme Vai reivindicar o que? Tô dormindo com três negros na câmera Porque o Léo vai dormir sozinha? Tô dormindo e dormindo Não tô fazendo nada não E os caras vão dormir em cama sozinha Que cara? Que cara? Socorro A galera do YouTube vai 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 Derrota Você tá mais feio hoje? O que que tá acontecendo? Seu cabelo tá meio de mendigo Deixa eu ver quanto que eu tô de peso aqui Vamos ver Três dígitos hein Três dígitos Tuca a cabeça é boa Tipo você sente um pouquinho Isso é bom Isso é bom Tô orgulho tá com 120 Só de retenção Deve tá com quanto? 90 e poucos? Isso 9,4 Parabéns Não vou tomar 10 doses desse negócio aqui Vai ser fake velho 10 doses Você vai tomar de verdade Não de verdade Filma aqui Filma aqui Matheus Ó põe na boca Filma aqui ó É não pra mostrar pra galera que não é feito Aí você vai passar mal Pera aí Você vai vomitar Deixa pra depois Mas é grande esse tipo Põe em 5 E as doses será que dá? Põe em 5 Esse bagulho é gringo Quer ver? Só cheira isso Só cheira Isso Olha, olha 4 Isso é bom Não, não Se você não gosta Dá um xerife Isso aqui ó Mas aí é outra coisa É ó Você tem maldade Você dá uma bitucada aqui Só cheira A minha mão Sério Antes da morte Você botou aqui por quê? Mas vocês acham que a gente é idiota? Que eu sou idiota De tomar isso aqui tudo sozinho Não Vou dividir com meus amigos aqui Pré treino Pré treino Você vai perder energia antes do treino Gostou mais? Pré treino É o nome dele É água de um galo Detardado Esse você sabe que os caras usam as paradas Pegar água de um galo E joga na boca Joga na boca Isso de água não me vê, cara O que é isso? Não é água isso não Ai que doido Já tô gostando da boca Vem neguinho chorando depois Não é meu estômago Não, vou ver Mata aqui Mata aqui Fazer a minha dose Cossinha dose Dá por aí Não, vou matar não Vou dar um gole Me passa esse take Depois Me passa esse take Derrota Mata Parece Quero ver Não mesmo morrer Não tá apaim Não tá apaim Agora vamos Treinar Irmão Preparando pra gravação Olha o Davi aí Agora não são chatos Fala aí Que isso Produção da Grouch Matheus Braz Produtor Segura aí Tá escutando Como é que tá Cabuloso Você acha que dá pra te acompanhar Nesse treino aí Você acha que dá Doideira Isso é o aerotreino Do Julius Já viu Vamos começar com mais Rosca de bíceps Rosca de bíceps O peitinho vai ficar igual ao seu Sem dúvida Agora Dá um passo Para o lado Para você não se machucar 這o é o aerotreino Ainda não têm Precisando Ainda não têm É uma... E aí galera, chegando na temaqueria aqui agora ou não, temaqueria como é que é, japonês, eu não gosto de comer comida japonesa, já estou avisando, vou ter que ver o que é que tem aqui para eu comer, porque eu não gosto dessas coisas, não sei mexer no palitinho, esse negócio de pegar no pauzinho é com vocês aí, come, conteúdo exclusivo meu, só vai ter no meu canal, vai ter em 3 canais, não só no seu, a gente vai pedir as mesmas coisas, as mesmas quantidades, eu já pedi 5 temaki, eu vou pedir mais 5 temaki para te acompanhar, os dois eu aposto no rio, ele não come japa, eu não gosto, eu aposto aqui, entra com a gente, eu estou me negociando aqui, você arrega em tudo, eu estou me negociando aqui, 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 eu estou me negociando, Estou confiante no rio, estou confiante no rio, peraí, 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 esse vídeo vai para onde? Meu canal, esse vídeo vai para onde? Seu canal, dá licença aqui Vamos falar, eu, você aposto em quem? Eu aposto no rio, eu aposto no léo, o que vai valer quanto? Não, apostagem no rio, pode ser, reconhecendo o rio, não, não, falando assim, eu amo o Toguro, pode ser, e o seu eu amo o Léo, eu conheço Meu Deus do céu Tá igualzinho, 40, 40? Pô mano, acreditei em você e você arregou Pede igual, o que eu perdi você pede igual, foi, foi aposto, você perdeu, irmão, adianta, vai fazer a postagem, vai fazer, vai, vai Matheus, que é isso? Mano, tem bolinho em primavera É bom? É rechado de queijo, irmão É tipo um bagulho frito rechado de queijo Pega um tanto de uma vez Ô Marcelo, e a talaricagem? É isso aí É isso aí É isso aí